Muito boa a todos, mais um vídeo do canal do Oliver. E hoje ele traz referências da Terra Plana em filmes e seriados da televisão. Sabemos que a mesma elite controladora da NASA e do sistema de educação também controla a indústria do entretenimento. Curiosamente, através da ficção tem apresentado a realidade. O que? O que? Para a sua cirurgia, eu pedi se você colocou o celular, e você disse, qual é? Quando? Skylar, eu estava medicado. Eu poderia ter falado que o mundo estava fechado. Você sabe o que eu acho? Eu acho que você accedeu a verdade. 1500 anos atrás, todos sabiam que a Terra era o centro da Universo. 500 anos atrás, todos sabiam que a Terra era fechada. E 15 minutos atrás, você sabia que as pessoas estavam alone nesse planeta. Imagine o que você... Eu acho que a Terra era fechada, você sabia que a Terra era fechada. Você sabia que a Terra era fechada, você sabia que a Terra era fechada? É o 21 século. Eu não acredito que você ainda acredita isso. Eu acho que a Terra era fechada, você sabia que a Terra era fechada, como você disse. O bom povo da América do Sul é aqui no topo, e o chinês do Sul é aqui no bottom. Por que eles não se desculpem? Você expecte-me a acreditar que eles têm magas em seus braços? Não são magas, são gravitas. E é em suas braços? E é isso. Amém. 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 Esto es más importante que cualquier carro. ¡Vamos! De acuerdo, Emma. La gravedad es algo que no podemos ver, pero que sabemos que es una fuerza que nos mantiene a todos en el suelo. ¿Sabéis que es un imán, no es cierto? Yo lo sé. Funcionan de un modo similar. La gravedad es como una fuerza magnética. Es una fuerza que impide que salgamos volando al espacio. Siempre nos han dicho que el mundo es plano. Y os han dicho la verdad, no la escuchéis. He tenido paciencia con usted, Sara. Dios sabe que la he tenido, pero esas palabras no puedo consentirlas. La ley de la gravedad fue descubierta por Isaac Newton en el siglo XVII. De eso hace ya unos cuantos años, tío Evan. Solo existe una ley, la ley de Dios. Niños, mirad a vuestro alrededor, hasta donde alcance vuestra vista. La tierra es plana. Vosotros lo veis así, porque es así como el Señor quiso que fuera. Si nuestro Creador hubiera querido que andáramos cabeza abajo, tendríamos pies y no manos. Si nuestro Creador hubiera querido que la tierra es como una bola y blanco vive en todos los lados. Si nuestro Creador hubiera querido que la tierra es como una bola y blanco vive en todos los lados. No, 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 no. No, 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 no. A man's the laughingstock of the court of spade Who knows? The future may prove Ferdinand's court Was the laughingstock It isn't round What are you mumbling about, Doctor? The Earth isn't round, it's flat How do you know? I've observed it in all my travels over Europe It's flat, everywhere it's flat Oh, let's listen to the play The National Aeronautics and Space Administration Does not exist All the space missions that we've heard about Since we were little kids in school Creations of Hollywood We did not land on the moon There is no John Glenn Well, there's a John Glenn Douglas Yeah? Look, I can explain I know the truth Where are you? You could call it the end of the world What would you do? What would any of you be willing to do? Would you breathe the weird Unhanted shorts At world's end? These can't be as accurate as modern charts No But it leads to more places Over the edge Do you care to interpret Captain Barbossa? Remember the course In ancient history At Starfleet Academy About the time When men still believed The Earth was flat And that the sun revolved around it And that if a ship Sailed too far out Into the ocean It would fall off The edge of the world Do you know how to fly, though? Absolutely Do you get to fly to the edge? Oh, yeah What's past there? Don't know We're not allowed to fly past that Let's go It's against the rules, Jonas Who are you? The Giver When the elders need guidance I provide wisdom Using memories of the past Our world was different There was more More? Much more There is no way For me to prepare you For the truth No, I just want to Stand on top of the wall And piss off the edge of the world It's a 20,000 foot Sheer wall of ice But that's never stopped me before Risk? Of course I'm aware of the risks Thank you for your concern It's a 20,000 foot Sheer wall of ice It's a 20,000 foot Sheer wall of ice It's cold out here Yeah, it is It's like the South Pole It's like the deep South Pole If there was one There isn't, though Um, thanks for walking me It's like the deep South Pole If there was one There isn't, though The Earth is a closed system We cannot leave the Earth There's no place to go Let's make new friends Let's open up our world You know what? I don't want to open up our world I want to close our world Build a dome over it Look, if you don't want to meet any new people Why'd you agree to go out with them? Because Carrie can't know about the dome Taking an idea I got from a Stephen King book I'm going to cover this town with a dome It's been done Really? Did you know about this? The pictures, steroids, Santa Claus, kicks and deals It's a long fly ball going back Back And the ball shatters the sky Bringing the ocean itself down into the stadium Oh, Simpson just broke this dream's reality wide open Let's go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.